Aí, se liga só, pressão implacável, tu tá vacilando na estabilização? Olha lá, quadril alto, tomando capotada, agora quadril no tatame. Estamos lançando numa promoção, cara, exclusiva de R$ 100 por R$ 29,90, o mais novo curso nosso lançado agora em março. Pressão implacável, guia completo pra te ensinar a usar o teu peso, certo? Primeiro, nós, todas as posições, antes de te ensinar o correto, eu te mostro onde a galera erra. Quatro apoio, coloca aquela mão por dentro, vai tomar capotada. Ah, não pesa no quadril, o cara vai repor a guarda. Então, todas as posições eu te ensino a corrigir os erros e depois eu vou te ensinar os 100 quilos, pé no tatame. Aí depois, vai, apoia a mão no cara, o peso fica no tronco, então não funciona. Então, um curso completasso, com acesso vitalício, na promoção exclusiva agora por R$ 29,90. Dá uma olhada no conteúdo desse curso. Vou te ensinar a ter uma base forte quando o cara fizer guarda fechada contigo, quando o cara fizer guarda aberta, como usar o peso dentro da guarda pra não ser raspado, pra não tomar desequilíbrio. Vou te ensinar tudo isso nesse curso. Vem aprender com a gente, clica no link, eu chamo a gente no WhatsApp. Aos!